Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre Karl Marx. Em meados do século XIX, a Europa se caracterizava pela instabilidade causada pela Revolução Francesa. O espírito de insurreição se espalhou-se por todo o continente e houve tentativas de derrubar e substituir a velha ordem das monarquias e da aristocracia por repúblicas democráticas. Ao mesmo tempo, boa parte da Europa ainda estava lidando com as mudanças na sociedade causada pela industrialização. Por isso, alguns filósofos haviam explicado os problemas do mundo moderno e industrial em termos políticos e ofereciam soluções políticas. E outros, como Adam Smith, se voltaram para a economia, tanto como causa quanto como solução dos problemas. Mas havia pouca pesquisa sobre a estrutura social da sociedade. Entre 1830 e 1842, o filósofo francês Augusto Conte sugeriu ser possível, ou até mesmo necessário, fazer um estudo científico da sociedade. Karl Marx concordou que havia passado da hora de uma abordagem objetiva e metódica e esteve entre os primeiros a tentar fazê-lo. Marx não se propôs, no entanto, a fazer um estudo estritamente sociológico, mas em vez disso, quis explicar a sociedade moderna em termos históricos e econômicos, usando a observação e análise para identificar as causas da desigualdade social. E onde Conte via a ciência, como um meio para atingir a mudança social, Marx apontava a inevitabilidade da ação política. Na época de Marx, a explicação convencional sobre o desenvolvimento da sociedade era a da evolução em estágios, desde os caçadores-coletores, passando pela fase das comunidades nômades, pastorais e agrícolas, até a moderna sociedade comercial. Como filósofo, Marx estava ciente dessa ideia de progresso social e das origens econômicas da sociedade industrial, mas desenvolveu sua própria interpretação desse processo. Foi principalmente influenciado pelo filósofo alemão George Hegel, que propôs uma visão dialética da história. A mudança vem da síntese de forças opostas, nas quais a tensão contraditória das ideias é resolvida. Marx, no entanto, via a história como a progressão de circunstâncias materiais em vez de ideias, e adotou o arcabouço dialético de Hegel, ao mesmo tempo que desprezou boa parte de sua filosofia. Ele também foi influenciado por pensadores socialistas franceses, como Jean-Jacques Rousseau, para quem a desigualdade da sociedade civil era fruto do surgimento da noção de propriedade privada. Marx ofereceu uma nova abordagem a um estudo dos processos históricos. São as condições materiais nas quais as pessoas vivem que determinam a organização da sociedade, e mudanças nos meios de produção, as ferramentas e máquinas usadas para criar riqueza, causam a mudança socioeconômica. O materialismo histórico, como ficou conhecida essa abordagem, oferece uma explicação para a transição entre a sociedade feudal e a sociedade capitalista, fruto de novos métodos de produção econômica. O feudalismo, os nobres controlam os meios de produção agrícola, sendo proprietários de terra onde os servos trabalham. Com a era das máquinas, uma nova classe, a burguesia, surge como a proprietária de um novo meio de produção. À medida em que a tecnologia se torna cada vez mais preponderante, a burguesia desafia os nobres e causa a mudança da estrutura econômica da sociedade. Os elementos opostos da sociedade feudal continham as sementes da sociedade capitalista, que a substituiu. Marx insistia que, conforme ele, Friedrich Engels, no Manifesto Comunista, A história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história das lutas de classes. Enquanto o feudalismo fora caracterizado por duas classes, de nobres ou aristocratas e camponeses ou servos, a moderna sociedade industrial criara uma classe burguesa de capitalistas, os donos dos meios de produção, e uma classe proletária que trabalhava nas novas indústrias. Segundo Marx, a tensão e o conflito entre as classes sociais na sociedade são inevitáveis. Portanto, assim como o feudalismo havia sido substituído, o mesmo se daria com a sociedade capitalista e a burguesia dominante. Ele acreditava que o proletariado controlaria um dia a sociedade, depois de derrubar o sistema que o havia criado. É o método da produção das necessidades materiais, defendia Marx, que determina a estrutura social da sociedade capitalista, as classes do capital e do trabalho. Os capitalistas obtêm sua riqueza a partir da mais valia dos bens produzidos nas fábricas que eles possuem através do trabalho dos operários. Já o proletariado não é dono de quase nada e, para sobreviver, tem que vender seu trabalho para a burguesia. A relação entre as classes é exploradora, enriquecendo os donos do capital e mantendo a classe trabalhadora pobre. Além disso, a natureza desqualificada do trabalho nas fábricas contribui para o sentimento de desumanização e a alienação do processo produtivo, agravado pela ameaça de desemprego quando a produção é maior que a demanda. Com o passar do tempo, no entanto, a opressão leva a consciência de classe ao proletariado, uma percepção de que, unida, a classe trabalhadora pode organizar um movimento para o seu bem coletivo, a crescente solidariedade da classe trabalhadora e o enfraquecimento da burguesia permitirão, ao mesmo tempo, que o proletariado assuma o controle dos meios de produção e gere a sociedade sem classes. A análise de Karl Marx sobre como o capitalismo criou classes socioeconômicas no mundo industrial era baseada em algo mais que pura teorização e, como tal, foi um dos primeiros estudos científicos da sociedade a oferecer uma explicação completa da sociedade moderna em termos econômicos, políticos e sociais. No processo, ele apresentou vários conceitos que se tornaram centrais ao pensamento sociológico posterior, especialmente na área das classes sociais, como o conflito e consciência de classe e as noções de exploração e alienação. Suas ideias se inspiraram em vários revolucionários e, num certo momento do século XX, um terço da população mundial vivia sob governos seguidores dos princípios marxistas. Mas nem todos concordam com a divisão marxista da sociedade em classes definida por seus statuses econômicos, nem com a ideia de que a mudança social é inevitável, resultado do conflito de classes. Na geração que sucedeu a de Marx, tanto Emily Durkheim como Max Weber, frequentemente considerados junto com Marx os fundadores da sociologia moderna, ofereceu uma visão alternativa dele. Durkheim reconheceu que a indústria moldou a sociedade moderna, porém defendeu que era a própria industrialização em vez do capitalismo que estava na raiz de todos os problemas sociais. Weber, por outro lado, aceitou o argumento de Marx de que existem razões econômicas por trás do conflito de classes, mas achava que a divisão de Marx da sociedade entre burguesia e proletariado, puramente baseada na economia, era simples demais. Ele acreditava que havia causas culturais religiosas, assim como econômicas, para o crescimento do capitalismo, e que elas se refletiam nas classes com base no prestígio e no poder, além do status econômico. Apesar de a influência de Marx na sociologia no mundo ocidental ter diminuído durante a primeira metade do século XX, os membros da chamada Escola de Frankfurt, constituída por sociólogos e filósofos, incluindo Habermas, Fromm e Marcuse, seguiram fiéis aos seus princípios. Depois da Segunda Guerra Mundial com o advento da Guerra Fria, as opiniões se dividiram ainda mais. Nos Estados Unidos, em particular, a teoria marxista de qualquer tipo foi largamente desacreditada, enquanto na Europa, em especial na França, vários filósofos e sociólogos desenvolveram as ideias sociais de Marx. Hoje, com as novas tecnologias transformando o mundo cada vez mais e as pessoas cada vez mais se conscientizando de uma crescente desigualdade econômica, algumas ideias marxistas básicas começaram a ser revisitadas por pensatores sociais, econômicos e políticos. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.